Agora, olha que coisa linda essa mulher, versículo 15, pelo que disse ele, chama, o profeta pediu para chamar, chamando-a, ele, ela se pôs a porta, a porta do quarto que ela fez, rapaz, essa mulher é quente, quem é que fez o quarto? O quarto era a propriedade de quem? Tava onde? Quem é que fez a cama? Ou botou a cama lá? O candeeiro? Quando o profeta chama, ela diz assim, entrou, o que você quer? Parou na porta. Aprenda a respeitar o espaço vital dos outros, por mais favor que você faça. Você botou teu filho para morar dentro da tua casa, que casou? Não entre no quarto dele com a esposa, mesmo sendo a tua casa, respeite o espaço vital das pessoas. Tem gente que pensa que beneficiou, pode invadir a casa de qualquer um, pode entrar no escritório de qualquer um, pode abrir a porta de qualquer um. O que é que é isso, meu amigo? É, 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 é prenda. Porém, você não quis fazer o favor? Se você quis fazer o favor, respeite a pessoa. Tá aqui a mulher, a casa dela, o quarto foi ela que fez, a cama foi ela que colocou, a mesa foi ela que botou. Falou, tava na propriedade dela, chamou, tô até a porta, não posso passar, é o espaço vital dele. Eu me lembro que uma vez, eu já contei isso há tempos atrás, eu fui pregar quando eu era evangelista em Brasília, aí acabou o culto, uma jovem senhora, uma menina de 22, 23 anos, uma moça bonita, muito bonita a menina. Você postou, por favor, com lágrimas no olho, eu preciso falar com o senhor, aquele muvuca de gente. Quando eu olhei, eu vi os olhos da garota amarejada, eu falei, tem alguma coisa séria? Eu falei, chega aqui, minha irmã. Aí afastei o pessoal, qual é o problema? A menina tava nervosa, meia trêmula, disse, pastor, o negócio é o seguinte, a minha sogra tem muita posse. E aí, ela quer mobiliar a casa. E ela quer mobiliar a casa que eu vou morar do jeito que ela quer, a cortina que ela quer, o sofá que ela quer. E eu disse pra meu marido, olha, eu não quero isso, a gente vai morar na nossa condição, mas eu não quero que ninguém venha me impor. Aí eu falei, como é que é o negócio? A tua sogra cedeu a casa. É, e ela quer mobiliar a casa que ela cedeu. Eu falei, não precisa, nós temos condições de mobiliar a casa, mas ela quer que a casa seja do jeito dela. E se tem uma coisa que é da mulher, é o jeito da casa. Cadê seu marido? Aí ele tá ali, chama ele. Eu falei, chama esse lerdo. É o caco amigo. Não falei pra ela, mas pensei. Aí vem lá, uma múmia paralítica. Esquisito, igual a mãe da necessidade. Eu falei, é muita areia pra o caminhão desse miserável, então vai apanhar. Aí chega o cara. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, pastor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se minha sogra, meu sogro, quiser me dar alguma coisa e quiser impor a minha mulher, pode ficar com o que é dele. Porque a minha mulher tem a prioridade na minha vida. Que negócio é esse da tua mãe querer dizer que tipo de cortina é? Vai lá e diga, diga pra sua mãe, a senhora quer dar a casa? Ok, não precisa comprar nada. É por nossa conta. Então fica a sua casa. Seja homem, rapaz. O cara tremeu, ajeitou a postura. Seja homem, rapaz. É muita areia pro teu caminhão. Vai querer perder? Olha ali na cara do sujeito. Que história é essa, rapaz? É assim, as pessoas querem fazer o favor às outras, mas querem impor. Eu vou te dar isso, hein? Vou te dar, mas olha, tem aqui uma lista de cobrança. Então não dê. Então não dê. Legenda Adriana Zanotto